Gosto muito do que faço, mas a minha paixão sempre foi voar. Talvez por isso aprendi tudo sobre o vento, a sua força, os seus padrões, o modo como muda. E sei que gerir bem investimentos é como voar. É preciso conhecimento, controlo e confiança. Hoje, com o Barclays, sei que os meus investimentos estão no bom caminho para que as minhas ambições possam também seguir o seu. No Barclays, ajudamo-lo a realizar as suas ambições. Fale connosco. Barclays.